Ronaldo é gerente de um bar e restaurante no setor marista. Segundo ele, a maioria dos candidatos à vaga de emprego que aparecem aqui mentem no currículo para conseguir o trabalho. Recebemos currículo aqui de meninos de 18 anos, que já tem um ano e meio de experiência. Quando eu questiono onde ele arrumou esse ano e meio, desde os 16, 17 anos, pegando experiência, ah, trabalhei para o meu pai, ou trabalhei para o meu tio, e normalmente sempre é mentira, ou trabalhei de freelancer ou alguma coisa. Quando você vai atrás também é mentira, não é coisa concreta, que tem experiência mesmo. E você vê também na prática, quando a gente vai fazer os três primeiros dias de teste com um funcionário que é o teste prático, você vê que ele não tem uma destreza boa. Quem busca contratar mão de obra atualmente tem enfrentado diversos problemas. O primeiro deles é encontrar quem de fato queira trabalhar. O segundo é que muitas vezes quem vem atrás dessa vaga de emprego acaba exagerando no currículo. E aí não tem jeito, é desclassificado na hora. Nosso mercado de trabalho está bem fechado, os profissionais realmente sumiram de Goiânia. Acho que não só em restaurante, todos os estabelecimentos, empresas, empresários que eu conheço estão tendo dificuldade de arrumar funcionário, tanto que me mandam mensagem, a gente trocando mensagem, um atrás de funcionário com o outro e realmente não estamos encontrando. Uma pesquisa feita por uma empresa de consultoria de recursos humanos apontou que 69% dos recrutadores já descartaram candidatos a uma vaga de emprego por causa de mentiras no currículo. E elas são as mais variadas possíveis. O que não falta para alguns candidatos é criatividade na hora de dar aquela valorizada no currículo. O que a gente mais encontra é a questão da pessoa ser muito nova, 18, 20 anos, e colocar no currículo que ela tem 5, 6 anos de experiência em alguma área. Então, assim, com certeza ela não começou a trabalhar com 14, 15 anos, principalmente essa geração. Quem busca uma vaga de emprego precisa entender que as empresas têm meios de averiguar todas as informações passadas pelo candidato. Se você está numa fase da sua vida de busca profissional, cuidado com as suas redes sociais. Ok, que ela é sua, que ela é pessoal, mas as pessoas olham. Eu vou lá para ver como que você se comporta, como que é a forma que você se comunica, quem é o candidato de verdade. Débora diz o que é preciso para fazer um bom currículo e já chegar com uma boa chance de ser contratado. Primeiro, a gente precisa ter uma formatação exata de um currículo, correta. As pessoas pecam muito nisso. Outra coisa, colocar tempo de trabalho nos lugares. É muito importante. Eu trabalhei lá de tal tempo a tal tempo, de tal data a tal data. E o principal, se você não faz, não coloque. Por exemplo, eu não falo inglês, ou falo inglês básico, ou falo inglês intermediário. Não coloque, ou você fala ou você não fala. Porque se você coloca que você tem domínio sobre a língua e você for numa entrevista e a pessoa te questionar sobre isso, você vai perder oportunidade por conta disso.